Ressoa do campanário O agudo das bandaladas Que por lamúria e pesar Hoje brotam espaçadas Domingo agora bem cedo Chamaram todos a prece Hoje anunciou nas teras Um campeão que padece De longe já conhecido Um som incessante chega Comparte o véu e as vestes Tal do céu, a noite negra A mulher vestindo Pensa e há um descanso em paz E se vai chorar de novo Por uns trocados a mais Atriz no banco da vida Sempre com o mesmo papel Levar lágrimas ao chão Quanto almas vão pro céu O que se foi Deus A quem virou no lamento Vila um rosto vazio Corpinheira ao sustento A quem virou no lamento A quem virou no lamento Herdado lhe foi o ofício Por sua mãe Assim já fora Seu legado segredos Da arte e da prancha Adora Dever a morte e respeito Ter filhos Cuidados bem Somente uma mãe compreende Um temor de perder alguém Quando por mal do destino Foi ao dos seus rezar Seus olhos dolos nascentes Não conseguiram chorar Quebram tantos tempos Os olhos agora Buscavam par As lágrimas são compradas A tristeza sai mais caro Atriz no banco da vida Sempre tomes no papel Levar lágrimas ao chão Quanto almas vão pro céu Que se foi Deus O teu amor A quem virou no lamento Que não vai ser vazio A carpinteira ao sustento Saia que morasa A quem virou no romance A quem virou no ar 3 A quem virou no romance A quem virou no thinking A quem virou noMac Anication Embeada Embeada E Eu Certificada A quem virou no